Galera, olha que da hora Aqui no meu cataceto fimbriato As abelhas estão a milhão E olha essa bonitinha aqui Vai estar com grão de polínea nas costas E... Nessa outra cataceta aqui Também está cheia de eogloss Tem a catilaia labiata Que eu achava que era a lourde melniana E muita gente chegou nos comentários E falou que é catilaia labiata Labiata Você não tem a noção da quantidade de barulho Que está aqui O meu cataceto complanato Este outro Cataceto aqui que eu ganhei ele como crispim Vocês acham que é o crispim? Me diz aí o que vocês acham Que cataceto é esse? Olha esse cataceto verde clarinho Clarinho Deixa eu tentar ligar a lanterna Para vocês verem Olha que cor mais linda esse cataceto Não é a época delas Catiléia lodgesi Cataceto peniato Maranhense Cicnotes pentadatilo está com haste Outro Cicnotes pentadatilo está com haste Embriado está sem haste Olha esse osculato que eu ganhei aqui do Gil É o bolsoniano com osculato Esse cataceto Olha o tamanho dessa Olha o começado aqui Essa haste de flor Galera Olha, olha, olha Está com uma Duas Três Quatro Cinco haste de flor Esse vaso E tem esses cataceto aqui Que eu estou cuidando Aí tem essa Minha catiléa lodgesi Que eu coloquei uns bebezinhos De cataceto Um do lado Um do outro ali E aqui é onde Eu estou montando Meu Meu orquidário Mas Olha lá As amenas aqui já dispararam quase todas as polinas aqui E essa foi a sorteada de De estar com grão de polina nas costas E sem contar o perfume que está aqui Minha galera Olha Olha o tanto de abelha nessa planta Tem mais abelha na planta ali ao lado E é assim que eu estou montando o orquidário aqui Aqui alguns cernos Esse aqui é o Spize Outro Spize Fimbriatum e soco Esse aqui pequenininho Cataceto e soco Fimbriatum Cerno Esse aqui é o Fred Clarkiara After Dark Olha ele aqui Muito bonitão Estou começando a entrar em dormência Tem o meu cará Minha enciclista e dele É o barulho dessas coisas Ai meu Deus do céu Faz tempo que eu não subo vídeo né galera Hoje é sexta-feira Sexta-feira da paixão Sexta-feira santa Olha como essas Plantinhas estão sendo visitadas por orquídeas Meu Deus do céu Então vamos falar dessa daqui também né Ó Esse vídeo aqui eu vou fazer ele direto Sem edição Tá galerinha Como eu estou trabalhando em dois empregos Então está sobrando muito pouco tempo para mim Então por isso que eu dei essa sumida E até por Estar trabalhando assim bastante Eu não Não estou conseguindo tempo de sair para visitar a Habitat Não estou conseguindo tempo para Editar vídeo Eu estou com três vídeos bons para editar De três visitas que eu fiz E não tenho tempo para fazer essa edição Eu queria até ver se tem alguém aqui Que mora aqui na cidade de Guarulhos Região São Paulo Aqui que saiba editar vídeo E queira me dar uma ajuda né Se tiver Estou com o material todo no HD Fiz muitas fotos Muitas vídeos De um habitat legal que eu fui Não sei se vocês lembram bastante Do Do habitat lá do Jardim de Deus Então Desse habitat que eu tenho bastante coisa Eu fui lá uma vez Eu fui no outro habitat Se eu não me engano Se eu fui É galera Tem coisa boa Agora que eu estou lembrando Tem o habitat também da Lipares nervosa Das epidendro Das encíclias Então galera Eu estou com o material bom Para poder editar Mas só que eu estou sem tempo Vocês podem me ajudar Olha isso Olha essa perfeição Galera Esse complanato Aquele já apareceu Várias vezes aqui no meu vídeo Essa aqui foi planta Que eu Comprei com o meu amigo Tudo Malaspina Comprei dele Numa exposição Lá na Liberdade E aí Essa planta aqui Quem me mandou Ela se eu não me engano Foi o Leonardo de Oliveira Ou o Rubens Leonardo de Castro Ou o Rubens Oliveira Um dos grandes Orquidópolos ali Também da região De Goiás Goiânia Então Essa planta Que eu ganhei deles Agora eu não lembro De quem é o certo Que me mandou Essa planta Olha Olha esse quanto A seta Verde A encíclia Eu estou plantando As orquídeas Nesses Deques de madeira E as plantinhas Estão gostando Aí aqui na área Do jardim Tem um pouquinho De plantas Como você pode ver Tem cactos Tem frutífera Tem acerola Ali Pé de pitanga E Já encerro Esse vídeo Com essa plantinha Aqui E essa abelha Com grão de pólen Dela Vou Olha ela aqui Esse é esse vídeo Com abelha Com grão de pólen Nas costas O que ela vai levar Esse grão de pólen Para uma outra flor Quem sabe Quem sabe Ela consiga fazer A fecundação De um cerno Com fibriata Aqui na região Aqui Porque aqui Cerno Não tem bastante Tem muito Vai que Essa bonitona Que encontra Ainda mais uma Flor aí Feminina Tem uma Abelha Glossa Bem no meu rosto Pronto Ela saiu Deixa eu sair Daquele perto Deixar Essas plantinhas E as abelhas Então galerinha Fiquem Todo com Deus Daqui foi Um vídeo breve Para mostrar Que eu estou bem Que eu estou com saúde Minhas plantinhas Também Só que É aquela correria Do dia a dia Do trabalho Que faz a gente Dar um Desaparecida Não sumida Mas Logo logo Estou voltando Com muita novidade No canal Tá certo Grande abraço Fiquem todos Com Deus Fui Tchau Tchau